Gente, agora eu vou mostrar aqui o paraíso para quem gosta de airsoft. Oi gente, tudo bem com vocês? Mostrei um pouquinho aí da parte de airsoft. Essas armas aí são as mais em conta, o material também é mais inferior, sendo as de plástico. E essa parte de vidro são as mais caras e também são do Resident Evil. A da frente, Lightning Hawk, Resident Evil 2 Remake, a de cima, Samurai Edge, a de trás, Mahangun, se eu não me engano é do Resident Evil 7. Eu mostrei bem rapidão porque na verdade não podia gravar, então eu fiz meio escondido para poder mostrar e ver aí como que é. Aqui não precisa comprar com documentos, pelo menos essas daí, eu não sei se as elétricas precisam, mas é o uso obrigatório da ponta laranja. Então foi isso gente, até mais!